Saia ano e entra ano e as câmeras digitais estão sempre nas listas de desejos de consumo. Mesmo com smartphones cada vez mais potentes, ainda assim é grande o público que prefere levar para casa uma câmera completa. Em mais uma edição do nosso guia de compras, separamos aqui 10 modelos de câmeras digitais, desde as mais simples até aquelas voltadas para uso profissional. Esperamos que você goste da lista e faça boas compras. Um dos modelos mais simples da nossa lista é a FinePix JX580 da Fujifilm. A câmera de bolso da empresa japonesa captura imagens com resolução de até 16 megapixels, tem visor LCD de 3 polegadas e conta com zoom óptico de 5x. O preço médio dela nas lojas é de R$ 250. Câmera oficial da Copa do Mundo, o modelo Cybershot DSC TF1 da Sony é a alternativa de baixo custo para quem deseja adquirir um produto mais simples. O modelo é à prova d'água, captura imagens em até 16,1 megapixels e conta com zoom óptico de 4x. O preço médio dela é de R$ 500. O modelo EC WB100 da Samsung está entre as alternativas intermediárias com bom custo-benefício para o consumidor. A máquina captura imagens com resolução de 16,2 megapixels e conta com zoom óptico de 26x. A versão tradicional inclui ainda um cartão de memória de 4GB. O preço médio dela nas lojas é de R$ 720. A câmera Galaxy EK GC100 é outro modelo que se destaca na linha de aparelhos da Samsung. A máquina captura imagens com resolução de 16 megapixels e tem zoom óptico de 21x. O principal diferencial é o fato de que ela tem o Android como sistema operacional, sendo compatível com Wi-Fi e até 3G. O preço médio dela nas lojas nacionais é de R$ 1.000. Um dos lançamentos do mercado da Fujifilm é a FinePix S8200. O modelo captura imagens com resolução de 16,2 megapixels e conta com zoom óptico de 40x. A máquina captura ainda fotos panorâmicas e em 3D. O preço médio dela nas lojas é de R$ 1.000. Outra alternativa da Sony com ótimas características é a DSC-HX300B. O modelo captura imagens com resolução de até 20,4 megapixels e conta com zoom óptico de 50x. Além disso, ela possui funções como foto panorâmica 360 graus, foto 3D e tecnologia SteadyShot. O preço médio dela é de R$ 1.400. Um dos modelos semiprofissionais com o melhor custo-benefício do mercado é a Nikon D3100. Com lente cambiável, a máquina captura imagens com resolução de até 14 megapixels. Reconhecimento automático de cenas e modo guia de utilização são outros diferenciais do produto. O preço médio dela nas lojas é de R$ 1.500. Dentro da mesma faixa de preço, outra opção da Nikon é a Coolpix P520. O modelo captura imagens com resolução de 18,1 megapixels e possui zoom 42x. Um dos diferenciais do produto é a tecnologia de redução de vibração, que proporciona imagens mais nítidas e com melhor foco. O preço médio dela nas lojas é de R$ 1.600. Para quem busca um produto intermediário de qualidade, outra excelente alternativa é a EOS Rebel T3 da Canon. Ela é capaz de capturar imagens com resolução de até 12,2 megapixels. O preço médio dela nas lojas nacionais é de R$ 1.600. Para quem busca uma câmera digital para uso profissional, nossa recomendação é a EOS 7D da Canon. Ela captura imagens com resolução de até 18 megapixels. A câmera é ideal ainda para capturas avançadas de vídeos em alta resolução. O preço médio dela nas lojas brasileiras é de R$ 7.000. Confira também nossas dicas no artigo do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. E aí E aí